Música Me explicar, vai Tempo, tem tempo, tem força, a gente trabalha assim A gente trabalha assim Vai, vai, a gente trabalha assim Sobe, 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 sobe Antes de chegar o soco, eu vejo muito artista marcial, tem que ver o pessoal errando Fazendo assim, ó Você nunca vai conseguir fazer isso O soco é como se fosse um tiro Você tá com a arma, é como se fosse um tiro A munição vem, a munição, você vai segurar a munição, dá uma torcida, né? E eu não lembro, eu desconheço um ser humano que possa fazer isso Porque o homem inventou a arma justamente pro ser humano não conseguir desviar nem fazer isso Mas isso é o que a gente consegue, interceptar Porque eu tô de frente pra ele aqui Tô de frente Vai, vai, um, antes de chegar o soco Um, tem, um, por isso que eu não posso fazer, vai Eu tô aqui, aqui não Um, bate um, dois, um, dois, rapidão Rápido, rápido Entendeu? Com o bóxi Um, bum, 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 quem é o bóxi? Só muda, você vai levantar Então Você já sabe a defesa Dói, fica doendo, cara Você tem que treinar bastante mão Então essa é a defesa E aqui Defende o quê? Base Tá sem base Em luta você tem que tá sempre em base Boxer pode ter uma base mais fechada Porque o cara não vai te cuidar Tem base mais fechada Base mais aperta Firma a base Assim é difícil Então No queimbo a gente trabalha mais aberto um pouco Então por isso que Bate aqui A esquerda ou a direita? Pode, pode esquerda Pode ser a direita Diversa Estou aqui, bate Não posso fazer só assim Ó Tem que tá aqui, ó Vai 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 Entendeu? Tem que tá Sempre preparado Minha base Meu ará Vai Isso é uma gordura Será? Será? Tá, ó Tem que ir lá Fecha Tem que ir lá Tem que ir aqui Vai Isso Entendeu? Tchau, tchau Isso Muito obrigado.